Não, eu evoluí muito. Aliás, não foi um jogo só. O segundo jogo dele. E eu fiquei impressionado ontem com a facilidade. Ele me lembrou muito, sabe, que jogador ou baldaço? Quem, o JP Galvão? Não, me lembrou o Valência. Porque ele é igual, perde gol, igual a ele. Ah, tá bom. Tamo bem, né, Farido, pra cornetear hoje, né? Tu tá num bom momento pra isso, né? Eu botei time reserva. Tu botou os titulares. É diferente. É porque eu tô... Olha só, é soberba. Vocês escolheram perder na Libertadores e vão perder no final de semana também, hein? Tu tá muito... Tu quer apostar mais mil ou não? Tu vai te dar mal, Farido. O Roger Machado vai engolir vocês. Tu vai torcer pro Juventus? Não acredito que tu vai torcer pro Juventus. É evidente que eu vou torcer pro Juventus. Farido, se o Grêmio jogar contra o time do Canil, eu saio latindo. Ah, isso eu não tenho dúvida. Agora, ô, o Baldasso, ó. Deixa eu te dizer assim. Tu vai pra... Ah, não, tu não vai na Arena. Serias muito bem-vindo na Arena, viu, Baldasso? Não, não tem problema. Eu tenho mais o que fazer. Eu vou no cinema no final de semana. Ah, tu faz muito bem, cara. Muito bem. Aliás, assiste duas sessões seguidas. Que é pra depois tu não ouvir Fuguetório na cidade, viu? Não tem problema. Mas ganha ainda, eu me faço fiasco. Não, não, não. Não vai... Não vai ter fiasco, Baldasso. Não te preocupa que não vai ter fiasco. Porque o Grêmio vai ser hepta. E ano que vem vai ser octa. Pra igualar o irmão, voa, Baldasso. O Natan Pescador vai jogar ou não? Não, nós vamos botar ele a pescar no fim de semana. Ah, tá bom. Botar ele a pescar, é a profissão dele. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês que eu sei do Baldasso. Baldasso, quando era repórter... Quando era não, ele ainda é repórter. Mas quando era repórter isento, não identificado, ele cobria muito mais Grêmio que Inter. Eu já falei isso pra vocês e já... É verdade. É ou não é, Baldasso? É verdade. Baldasso, conta pra eles como é que era. Naquela época o celular tinha secretária eletrônica. É ou não é? Exatamente. Como é que era? Quem é que gravou... Não tinha WhatsApp, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Não tinha nada. Quem é que gravou o recado da secretária eletrônica do Baldasso? A minha secretária eletrônica, quando ligavam pra mim e eu não podia atender e caía na secretária eletrônica, o recado da secretária eletrônica era um senhor chamado Ronaldinho Gaúcho dizendo o seguinte... Oi, aqui é o Ronaldinho Gaúcho. O Baldasso não pode atender neste momento. Deixe o seu recado ou ligue mais tarde. Ronaldinho Gaúcho... É uma pena que eu não tenha isso... Pois é, cara. Eu gravei isso com ele quando ele tinha 18 anos de idade, né? Mas imagina o valor disso hoje, cara. Ah, nós estávamos com muita dinerinha, Baldasso, com essa tua gravação. Mas eu me lembrei hoje dessa gravação, tu gravou no pátio do Estádio Olímpico. Isso. Isso aí. Quando ele tinha 18 anos de idade, porque eu projetei seguro e um dia vai ser o melhor do mundo e eu vou me consagrar. Só que eu perdi isso aí, cara. Ele foi duas vezes... Cara, isso aí tu tinha que recubrar. Não tem como recubrar. Não tem nuvem. Não tem nada que dá pra... Não tem, eu acho, né? Eu acho que não. Acho que não. Não tinha nada disso. Eu me lembro, porque aí o Baldasso... O Baldasso está dizendo que quando ele não podia atender, ele já fazia de propósito, ele não atendia pra cair o Ronaldinho. É, né? Óbvio. Eu não atendia só pras pessoas ouvirem isso. É, era uma loucura. Era uma loucura. E eu me lembrei disso hoje. Cara, a secretária eletrônica do Baldasso era o Ronaldinho. O Ronaldinho falando... Que coisa fantástica. Eu nem lembrava mais disso. Tu lembrou disso? Não, e outra coisa fantástica é que naquela época podia-se ter acesso a jogador de futebol, o Baldasso. Tu conversava com os caras o tempo todo, na chegada do treino, na saída do treino. Era outro mundo. E nunca ninguém foi prejudicado por causa disso, o Baldasso. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não tenho vontade nem... Eu abandonei a reportagem na hora certa. Eu acho que tu também. Porque isso que os repórteres vivem hoje, de ser tratado de liberarem o treino por cinco minutos pra tu ver o aquecimento e te retirarem do treino, eu não passaria por isso aí. Eu não passaria por isso aí. É uma grande bobagem, né? Como se fosse mudar alguma coisa. E, pelo amor de Deus, e se conversava com o técnico, se conversava com o preparador físico, se conversava com o dirigente... Hoje é uma frescura, cara. É uma frescura. Tu conversava com os caras... Sabe o que eu lembro, Farido? Eu lembro quando tinha Grenal. Eu lembro de uma vez que tinha um Grenal, que o Grenal era no Olímpico. Um...